Fica muito triste saber que tem um par de tênis, entendeu? Tem tanta gente aí que já não está usando mais o tênis, mas o tênis ainda dá para ser aproveitado aqui com a molecada e esse tênis não chega, não chega aqui. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago, dessa vez o Thiago do Corrida Perfeita, um dos fundadores, se vocês não estão com o André aqui, estão comigo nesse vídeo para falar um pouquinho do projeto do professor Manuel Evaristo, o projeto Clube dos Descalços, que funciona aqui no Recanto das Emas, a região de Brasília, onde fica a nossa sede. E esse projeto, se você não sabe, a gente ajudou eles por meio da Live Solidária, que foi feita no dia 11 de julho, durante a pandemia. Estamos aqui todos de máscara, de repente você está vendo esse vídeo aí em 2025, para frente. Nós estamos aqui no meio da pandemia ainda, tomando todos os cuidados e a gente fez esse trabalho com a Live Solidária para ajudar o projeto do Manuel, que é um projeto do Manuel, perdão, um projeto bastante importante aqui na cidade, já formou muitos campeões. A gente veio nesse vídeo prestar um pouquinho de contas, principalmente para quem nos ajudou. Estamos aqui também interessados em continuar ajudando o projeto naquilo que for possível, porque eles precisam de muitas coisas. Então, Manuel, primeiro, você é presente aí, fala quem é você no esporte. Acho que é importante a gente conhecer a história desse cara que eu tive a oportunidade de conversar com ele muito antes de fazer a formalização no esquema da Live e vi que ele é um grande homem no esporte, grande homem aqui na pista também, onde ele ajuda a galera. E eu quero que você fale não do projeto, não das nossas doações, fale de você. Quem é você na corrida no Brasil? Meu nome é Manuel Evaristo, eu sou do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Curras Novos, que é um celeiro de atletas. E eu fui atleta até os 30 anos, corri marcas importantes, né? Corri 28 nos 10, corri 14.05 nos 5 mil. Eu fui recordista do Norte e Nordeste e aos 30 anos eu me dediquei ao trabalho com a molecada. Vim para o DF, vim do Rio Grande do Norte e iniciei esse trabalho aqui com a molecada. Essa cidade era toda descascada, era um assentamento e eu comecei a fazer uma corridinha. Eu já estava naquele processo de desaceleração para não parar. 30 anos nessa época, né? Estava com 30 anos, para não parar de imediato, né? De vez em quando bati aquela depressão da falta da atividade física e eu cumpri tudo direitinho. Desacelerei como um atleta de rendimento deve desacelerar. Fui aos poucos, soltando a corrida, os treinamentos competitivos, intervalados, fui ficando para lá. E eu comecei a tomar conta de um grupo de garotos aqui. Aqui era um terreno baldio, onde o pessoal jogava lixo. E eu comecei a correr atrás daqueles postos, não tinha nada disso aqui, não tinha asfalto aqui na cidade. E vinha aqui por trás e começou a aparecer uns garotos para cá. Eu comecei a chamar e falar com as famílias e os garotos foram aderindo, os pais foram trazendo as crianças. Isso aqui era um campo de futebol. Só que não tinha futebol, a comunidade parece que não gostava de futebol. E finalmente eu pedi a administração para fazer um simulado de uma pista de atletismo. Na época era de barro, né? Toda de barro, aqui só passava a máquina, não tinha borda, não tinha nada. E eu marcava com cal, fiz uma maquininha de marcar com a lata de leite e um cabo de vassoura. E eu marcava e ficava bonitinho, parecia uma pista de atletismo oficial, quem visse de longe. E daqui surgiram muitos talentos, revelamos muitos atletas para representar o Distrito Federal e o Brasil em competições sul-americanas e mundiais. Cita aí uma das principais histórias de sucesso da galera que saiu daqui. Iniciou com o Reginaldo de Oliveira, que é Maninho, que é uma pessoa conhecida aqui no cenário brasileiro, aqui no Distrito Federal, que é do super time. Sim. Maninho, Reginaldo de Oliveira, que foi para o Mundial, campeonatos brasileiros, sul-americanos, teve o privilégio de viajar para alguns países. E depois veio o Lucas Veloso, campeão brasileiro, campeão sul-americano, provas de velocidade. Veio Diogo, medalhista brasileiro. Zeneide, campeão sul-americana na Copa Sul-Americana de Cross Country. Campeão é o que não faltou aqui, né? Não, não faltou. E daí, Vida Aurora, Glaucia, que foram terceira do mundo na França. Sté foi campeão mundial na Turquia. Leonardo, sexto do mundo na Turquia, Vida Aurora recente, vice-campeã sul-americana na Colômbia. No Paralímpico, nós temos o índice para a Paralimpíada, né? A Rayane, que também saiu daqui. A Rayane ganhou o Grand Prix na Alemanha, foi eleita a melhor atleta do Grand Prix. Ganhou o Mundial agora em Doha, no Catar. Vou te dar uma interrompida aqui, porque tu já me contou essa história toda da galera que você já formou. Se a gente for contar todo mundo aqui, a gente vai ficar até amanhã gravando esse vídeo. Mas, voltando a esse ponto especificamente dos campeões, quando o Manuel começou a contar a história e falar a história dele aqui com essa turma, depois que ele começou a sair do nível profissional e começar a ajudar essa turma carente aqui na cidade do Recame das Emas, eu vi que realmente ele tinha um trabalho muito sério, né, Manuel? Um trabalho realmente... Ele é um profissional de educação física formado. E, assim como a gente na própria Corrida Perfeita, junto com o próprio Andrei, que é um bastante estudioso do esporte. Eu vi no artigo do Manuel a mesma situação, de realmente uma pessoa que estuda muito e leva muito a sério o trabalho dele, o estudo dele na prática. E isso, na verdade, evidencia o tanto de campeão que ele formou, né? De onde é que saiu esse tanto de campeão? Que as pessoas se impressionam que eles já saíram daqui, fazem sucesso aí nos seus clubes, na seleção, e muitas vezes nem sabem quem foi esse cara aqui que preparou essa galera na base ainda, né? Que é onde começa toda a história. E a gente fez as doações, né? Fez a captação para as doações lá na nossa live, no primeiro momento, depois que conheceu mais de perto o projeto do Manuel. E, naturalmente, por ser uma região carente, esse projeto não só hoje, com a pandemia pior ainda, talvez a situação, né, Manuel? Mas sempre demandou muito recurso, né? Sim. Hoje a gente fez aquela captação na live, eu não tenho problema em falar abertamente aqui, porque a gente teve que divulgar na live, para quem doou, né? Sim. No primeiro momento, nós fizemos uma captação aí, somando a doação do Corrida Perfeita com a doação levantada na live. E também somando um total de materiais ali, temos um valor a mais que a gente trouxe para vocês, mas em recurso mesmo, aí próximo de uns 7 mil reais, né? Hoje, o que vocês estavam mais precisando e o que vai ajudar esse dinheiro para você? Primeiramente, eu já vou me meter antes, porque eu sei que esse cara ficou aqui trabalhando um alto tempão, voltando agora na pandemia, sem receber nada. Então, isso realmente é algo a deixar registrado aqui. Então, acredito que parte do seu recurso é para você se manter também aqui. Mas, no geral, falando do projeto, o que as doações que chegam para você, como essa do Corrida Perfeita, financeira mesmo, e outras que possam vir a chegar, o que mais ajuda aqui para a meninada, quando está em período competitivo também, quando voltar às competições, porque tem garotos já competindo também, né? Mas no dia a dia, de forma geral, conta para a gente como é que as doações ajudam. Olha, Zé, um garoto está treinando para uma competição, lutando por uma vaga no campeonato nacional, um tênis, às vezes falta um tênis aqui, falta um tênis, falta uma sapatilha, e a gente fica buscando, de qualquer forma, para calçar o garoto. Um recurso básico. Um recurso básico de um atleta. Às vezes não tem um relógio para pegar uma rodagem, uma cesta básica. Às vezes ele só vive do treino, da família também tem dificuldade, não sai muito direito. O básico de um ser humano. E de um atleta, calçar, vestir, na verdade, para que ele possa ter um pouco mais de tranquilidade, de segurança para treinar, se sentir um atleta, na verdade. Porque quando a gente vê um garoto desse chegar no centro de treinamento sem o tênis, a gente perguntava, cadê o tênis? Pessoal, meu tênis rasgou. E você não poder fazer nada, é muito doído. É muito doído, porque em outras épocas, se ele chegasse sem essa condição, eu iria na loja com ele. Eu estava em uma condição, vamos dizer, confortável. E eu podia ajudar esse garoto. Então, a gente fica muito triste saber que um par de tênis, tem tanta gente aí que já não está usando mais o tênis, mas o tênis ainda dá para ser aproveitado aqui com a molecada. E esse tênis não chega, não chega aqui. Então, agradecer a todos aqueles que têm feito alguma coisa, a iniciativa do Tiago, de poder ajudar. Do Corrida Perfeita. Do Corrida Perfeita. É, justamente. Do Corrida Perfeita, poder ajudar esses garotos, entendeu? Esses garotos, eles vêm para cá com um sonho também, entendeu? Eles sonham também. Eles assistem televisão, eles veem os atletas competindo, assim, mas eles não entendem que vai trilhar um caminho com muita dificuldade, entendeu? Com uma dificuldade bem maior do que os outros. Sim. E essa iniciativa do Corrida Perfeita de ajudar, de fazer a live, captar um recurso para a gente poder trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, foi fantástico. Eu só tenho a agradecer a todos aqueles que apoiou, que ajudou, que contribuiu, né? Muita gente que conhece o esporte, sabe as dificuldades que nós passamos. Tem muitos atletas aí também que estão passando por um momento difícil, mesmo assim, doaram um par de tênis, eu tenho certeza que aconteceu isso, doou um material, você trouxe um material, umas camisas, algumas coisas muito importantes para esse garoto, as bermudas, e isso vai contar muito, né? Ao longo desse resto de ano. Sim, a gente quer fazer muito mais, né? Por vocês, a gente tem se aproximado aqui para conhecer de fato o teu projeto aqui de perto, e ver onde a Corrida Perfeita pode ajudar mais. A gente vai dar um jeito aqui de, de repente, deixar alguma coisa aqui na descrição do nosso vídeo, onde as pessoas possam ter a oportunidade de doar também, de repente, querer enviar um tênis, vamos dar algum jeito aí. Corrida Perfeita a gente é mais de fazer, depois é que é o resultado que dá, né? Justamente. E vamos ver o que a gente pode ajudar mais nesse sentido das pessoas que nos seguem, mas também a Corrida Perfeita, como já te falei antes aqui, a gente está buscando conhecer mais o projeto para poder ajudar de forma estruturada. Mas para a gente fechar esse vídeo, Manuel, eu queria que você falasse para as pessoas mais sobre o aspecto social, para a gente ter uma demonstração de qual a importância desse projeto, muito mais do que levar formar profissionais, né? E a gente sabe que, sei lá, de 100 que entram aqui, 2, 3, 5 vão fazer algum sucesso e ter um resultado para a sua vida com o esporte. Mas o resultado que a gente espera para os outros 96, 98 é outro, né? Conta um pouquinho sobre essa questão social, ainda mais um trabalho sendo feito numa região carente da cidade, né? Eu que também vim, cresci, nasci numa região carente aqui, sei como é que é a realidade e fala um pouquinho da importância disso para o ser humano, no final das contas, que acho que é o grande ganho que a gente tem quando a gente contribui com um projeto como esse. Verdade, Tiago. Tiago, eu costumo dizer que o atletismo é uma grande ferramenta de inclusão social. Eu venho desse processo, né? Eu fui descoberto com 11 anos no interior de Currasnovas. Foram lá, Figueiredo, fui até Currasnovas para tentar montar um grupinho. Você que te treinou primeiro, né? Levou o meu irmão, foi meu técnico, que na verdade, foi quem me passou todo o meu conhecimento. E de lá me levou para Natal. Eu sou de uma família de 14 irmãos. Meu pai é analfabeto, entendeu? Meu pai faleceu o ano passado, que Deus o tenha. Mas ele me ensinou muito. Quando ele viu que eu gostava de correr, ele disse, meu filho, você gosta de viver nessas carreiras, que ele chamava assim, nessas carreiras? Continue. e foi uma das grandes coisas que meu pai fez por mim, porque mudou a história da minha família. Eu pude ajudar os meus pais. Eu consegui comprar quatro casas para os meus irmãos lá em Natal, de lá do aeroporto Augusto Severo, com dinheiro de corrida. Comprava o lote e depois ia construindo. Então, mudou a história da minha família e mudou a história da comunidade lá também, que as pessoas sempre me via passando na rua e diziam, meu filho vai treinar com você. E eu era simplesmente um atleta. Virou um espelho, né? Virou. E eu falei para minha mãe que quando eu parasse, em qualquer lugar que eu estivesse, eu ia montar um grupo de pessoas, entendeu? Para retribuir o que fizeram por mim. E aqui nessa comunidade aqui, a gente já salvou muitos jovens. Muitos jovens, né? Da violência. Assim, não podemos salvar todos, salvar todos, mas assim... Um pouquinho que a gente faz, né? Tiago, falo com convicção. Aqui nós salvamos muitos jovens. Hoje tem muitas famílias felizes. O filho não se tornou um super atleta, não chegou aí para uma seleção brasileira, como muitos já foram daqui para a seleção do Distrito Federal, mas se tornaram grandes cidadões. Pessoas, cidadãos de verdade. Isso que é importante. Às vezes passa aqui, às vezes tem uns que eu nem me lembro que eu não conheço. Professor, um abraço, depois eu venho aí. Falei, quem é, meu Deus? Passa de carro, né? É um aluno. Quer dizer, olha, passa de carro, dirigindo, eu digo, olha, que coisa fantástica. Está aí na vida, né? Então, isso aqui, o social, ele é muito importante. É o mais importante. Principalmente para uma comunidade como essa, carente, justamente. Então, é isso, Gabriel. É bom saber essa parte, por isso que eu quis fechar o vídeo falando principalmente disso. Porque a gente sabe, né? Que há um filtro e nem todo mundo vai querer se desenvolver no esporte ou não vai conseguir. Mas, acima de tudo, o que a gente pode fazer por projetos como esse ou quem se dedica, dedica à vida, como o próprio Manuel dedica hoje a projetos como esse, tem uma importância muito mais social. realmente que é benéfica para todo mundo, não só para a família da turma que passa por aqui, mas para nós todos da sociedade, né? Sim. Quanto mais pessoas se desenvolvendo socialmente, ficando longe das drogas, da violência e tudo mais, a gente, todo mundo sai ganhando, né? Justamente. muito obrigado pela oportunidade de você nos dar de vir te ajudar também. Eu acho que a gente tem que agradecer por isso. E como eu já te falei, como já anuncia aqui no vídeo, a gente está buscando outras formas, conversamos aqui nos bastidores para entender mais coisas. Sim. E a gente provavelmente deve voltar com novidades aí em breve, contar mais alguma coisa sobre outras formas de continuar contribuindo de maneira continuada, se possível, com o projeto de vocês, né? Muito obrigado mais uma vez e a gente volta, de repente, no novo vídeo. Eu que agradeço a todos, agradeço a ocorrida perfeita por nos dar essa oportunidade, entendeu? De continuar trabalhando com um pouco de segurança. Sabemos que precisamos muito, entendeu? Da ajuda do poder público, entendeu? Do privado, para que tudo isso não venha a parar, né? Porque isso aqui é um celeiro de campeões. Muito obrigado, Tiago. Eu agradeço. Valeu, meu irmão. Valeu. Tchau.